Quem foi que falou pra vocês? Com a camisa da Seleção representa seu candidato e tudo o que ele fez A samboleira guerreira respeita a nossa bandeira Copa nós ganhamos cinco e logo mais sobre passeio E a tia da rua de cima, liga a tela na esquina Botequinho, Lota Brasil, Jogue Fazer um teste? Fazer um teste? Um, um, um! Deixar! 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 Um, um, um! 3, 2, 1! Rima! Eu te bato na minha mão, não vou ser ligado que eu faço improvisação. Tempo que eu chego no microfone e aqui na batalha mano eu vou rimar com o coração. O Andrade fala que eu to de cane, por isso que eu te bato agora não se estresse. É porque eu to pique FVC, é porque eu te piso de cane de camisa do Messi. Mano, você tá ligado, você tá ligado, hoje você fica na mesmice. Esse é o Apollo, é o Deus do Sol, você vai se queimar na sua própria superfície. Mano, tá ligado, é por isso agora, você sabe, você não habilita. Você super me fica mais forte no sol, mas meu freestyle que é kryptonita. Mano, você tá ligado, é por isso mano, você tá ligado, eu tenho ação astuta. Você tá fudido, né meu mano, que eu te bato tão careca, que eu te saquei inteligente, né que luta. Mano, é inteligente, é por isso agora. Minha rima é fórmula direta, eu sou tipo Lex Ludo, porque batendo esse puto de aço já tem a fórmula secreta. Mano, não adianta, já tô na poste, porque eu fui tá rima pro segundo. Cê não tá entendendo que eu sou como o Galactus, que eu tô dominando o mundo. Mano, não sei se eu já posso rimar, tá ligado que eu sou mais eficaz. Você vem rimando com o verso atrasado, mas cê tá ligado, mano, que eu te deixo pra trás. Você falou que tem a fórmula secreta, mas meu mano, eu aprendi com o Racionais. E tô te matando na batalha com a guerra, mas eu trouxe a fórmula mágica que é da paz. Porra, você tá ligado no amarelo, você sabe que agora eu vim quebrar o elo. Você vai ganhar do Apolo, só se for no universo paralelo. Você falou que você veio de Kendra aqui na batalha, sua derrota parcela tipo no Cielo. Mas na verdade o meu chinelo tá quebrado e você é o prego que eu boto debaixo do chinelo. Porra, você sabe que é de meu centro de manada. Lá pra levar jogando com a rima que é a metrejada. Vamos no evento de manada. Pode vir de Kendra e falar do FBC. Pode chamar até a CQC. Mas o Apolo quando tá no palco tá te dando um chute lá pra PQP. Vem pro Zinho, tá no calabão. Cê tá ligado em 45 segundos. É o tempo suficiente que eu uso o Froom pra matar esse MC e construir meu próprio mundo. Eita nóis. Barras, hein mano. É punches, é calma. Não é essa puta. Caldo feito doido, hein mano. Mas só não vai passar da primeira fase. Vamos pra votação. Quem conversou foi meu nome do KPV. Barulho pra um só e com vontade. Não gostou, palminha. Muita atenção. Barulho pra quem gostou das imas de KPV. Computado diferentemente é o Apolo. Jurados em 3, 2, 1. Apolo, 1 a 0. Mas já joga a sua mão pro alto. Já joga a sua mão pro alto aí, quebrada. E aí Zona Leche, hein camarote. Joga a mão pro alto aí. E aí DJ Adê. Tudo no seu nome Netruta. Ei! E aí... E aí- Fo-chefe. Promoto. 10x. Matei. Sam. E aí? E aí? Agora já virou, cê sai de fogo, o apolo nesse palco, tá pronto pra esse jogo Falou de chinelo, não é problema, depois que eu te matar vou dar um rolê com a minha garota de Ipanema Aê, cê sabe que é rima que eu faço e me esquema, no momento no palco eu vou quebrando esse dilema Sua derrota já veio, então bate a plaquete, pra mim você já perde, não manja desse rap Não número perfeito, nem se você chama sete, falou de kriptonita na base, vira chiclete Ou seja, feito pra mastigar, meu mano no verso eu sei que cê não tá pronto pra se adaptar Como eu disse, você aqui é rochiclete, não é baba de bruxa, quando cê faz o rap Então, cê sabe cê tá fudido, mas se o assunto é bruxa, magia meu mano, só deixa comigo Já que é isso que eu faço quando eu trago, meu verso na sua mente com certeza causa estrago Por isso eu te apago, por isso eu te esmago, e pode ter certeza, meu mano, que a ideia eu sempre propago E o beat vai virando, esse que é o momento que eu já vou te amassando Falou de chinelo, seu animal, na pata da letra, se apanha, dá minha banheira de pão E aí, tá, eu faço um compromiso, agora eu não concordo, que é bonito isso Por isso que eu já faço ser paia, garota de Ipanema, se fudeu que meu escritor é na praia Hoje eu tô de bato, então pode pá, e se o assunto é praia, pode pazinho de lá Aí já tá até em praia, sem perder no desfecho, melhor bater caquete por tu mano da papete Foi um desfecho, aqui no vacilão, porque tá aqui mais chata, foi só vacilação Foi papo, só te improviso, papo de cabaço, então foi da batalha, eu vou quebrar seu outro braço Pode prasenhar, jurados em 3, 2, 1 Terceiro round, já joga sua mão pro alto, já joga sua mão pro alto, bate volta o 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